A CIDADE NO BRASIL 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 Não vai, não vai. Não vai. Boa. Boa. Vai. É a hora bonita, tem tortura. Boa, boa. Boa! 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 Desse amor Já abordaram seus momentos Desviaram seu destino Seu sorriso divino Quantas vezes se escondeu Mas renova-se a esperança Nova aurora a cada dia E há que se cuidar do broto Pra que a vida nos deflore Pra que se cuidar do broto 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 Aqui era onde eles moiam a pedra Aí daqui eles desciam Pra essas esteiras Nesse esteira era assim Era passavam por aqui E cair aí Cair aí disse Sempre é Nas esteiras Coração de estudante Aqui se cuidar da vida Aqui se cuidar do mundo Toma conta da amizade Alegria e muito sonho Espalhados no caminho Verdes, planta e sentimentos Ai ó Ui já está quase na vira já Olha só Pura sequência Eita 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 Ei bosta Bora com a menina ali Com a perna em chá Olha tá vendo a minha mentira A menina tá com a perna em chá Não é minha mentira Se eu tenho trazido uma cista Uma É que tá com outra, sério Ó Ó, estão aqui ó Vambora 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 Até a mãe Já tem Ó, ela tá lá em cima Tem, tem turma aqui Tem mais de 100 metros É lindo aqui Cadê os marivones, Bernardo? Ô Danilo, tu vai ficar Não Vambora Aí ó Bora com a barra Ó Sorria Eita igual a rir Ô Danilo, vai ficar Maribona tem que sorrir né Vamos, vamos É Chega lá, João Que deixa eu a foto Chega lá É É Chega lá, João Em todos os lugares ó Quando eu vim aqui esse ano Não tem não ainda Eu entrei até lá no final Não é compreendo não esse turno Quer ver pra que lado? Vamos Quem tem medo de ferroado? Eu Não tem, tu tem medo? Um pouco E aí, são vários buracos desses Onde eles entravam e iam pegar as rochas pra cima De onde ficavam as máquinas que tenturavam a pedra Entrada daqueles lugares pra serem... Tchau 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 Tchau